Fui colher o mar do mar, estava na doura do ramo Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Aquela mulher que eu amo Ainda me derrubou Estabe-me do, rar, o ramo Estabe-me do, rar, o ramo Fui encontrar no jardim Estabe-me do, rar, o ramo Estabe-me do, rar, o ramo Reluquei-o ao chão É, é, é Ah, porque a gente tínhamos que trazer Temos que apoiar agora desta malta Que vem da China, pronto, temos que os apoiar Isto é um negócio que a gente tem Este é o quarto, é o quarto chinês Estamos a pensar em mandar vir agora Mais duas ou três chineses E, quiçá, iniciar também Um processo de criação E exportação também de chineses O outro anterior era muito parecido A isto já sabia falar bem, mas este ainda está a aprender Este ainda não sabe É uma palavrinha Ah, boa É uma comida típica Que eles lá, pronto, o que eles comem É uma mistura de É um lagartinho salteado Com uma espetadinha de cão E pouco mais O que é que estás a dizer a isto? É para eu Parece que és o que tens mais juízo, não? Eu perante isto fiquei sem palavras Acho que há pouco aqui há acrescentadas Pronto, bem Brasa Dourada, Santo Itónio e Faseco mais uma vez Agora é a sério, é verdade, é verdade É a sério, olha ele fala português Na final, na final Tenho ganado a gente em Forte Mandamos apagar um tradutor Afinal, o moço é mais português que eu Está ali qual? E então, o que é que espera para esta noite? Acima de tudo Irá ser uma grande festa Em conjunto com as pessoas Que é isso que a gente também proporciona É estarmos em conjunto com as pessoas E abraçarmos o Alentejo Acho que isso é o mais importante É sempre bom voltar ao Alentejo Principalmente para um chinês que não fala português É verdade É verdade Não, mas à partida Nós estamos sempre muito de vir cá Aqui este conselho sempre foi um conselho Que nos apoiou bastante É verdade, é verdade Também de elogiar o vosso trabalho Não é nada fácil E acho que vocês estão de parabéns Sempre para trás da brasa É verdade, é verdade Pessoas 5 estrelas E isso é o mais importante Vocês também Vocês também Vamos buscar agora a elogio Não, nada, nada Santíssimo Nada, nada, nada Mas à partida vai ser um grande concerto Às 9 horas Cerca das 9 horas 21 e 30 21 e 30 Acho que era 21, acho eu É, é Mas já estão dando desconto Quem dá mais? Eu já estou vendo se vai atrasar Já jantaram? 21 e 1 quarto 21 e 1 quarto Está a meia e meio Meia e meio Meia e meio E portanto Esperemos que as pessoas gostem Do nosso espetáculo É o mais importante É o mais importante É o mais importante Toda a gente gosta É o pessoal que sobe viver De certeza Olha, espetáculo É mesmo assim Parece-me um grande abraço Aquele superiço de propósito É verdade É verdade Seguem a brasa É isso mesmo Porque Há os visitantes Que vêm visitar a feira E aproveitam Para assistir Ao concerto Que a organização proporciona E depois Há aqueles Que são os que acompanham Os que seguem Que fazem questão de estar Fazem muitos quilómetros Para assistir E esses Pois Obviamente Nós gostamos todos Mas esses são São os nossos preferidos É verdade Porque esses são aqueles Que nos seguem Há imensos anos E merecem todo o nosso carinho E nosso apoio Os outros Também não podemos recriminar Porque há muitos Também não conheciam Uma pessoa não pode seguir Uma coisa que não conhece Mas a partir Do momento em que conhece E pronto Já que a seguir É isso Minhas redes sociais Todas Vamos angariando Angariando Simpatizantes Para onde vamos passando E isso é bonito Temos feito um percurso Um percurso É um bom sinal É isso mesmo Então e que seja Um grande concerto Brasa Dourada Na Faseco Até já Até já Mas olha lá Pedro Há algum tempo Não atacávamos aqui Para este lado Diz filho Há muito tempo Não vinhamos para aqui Estás jogando a dica Mas também Levámos tanto tempo Eu vi sempre Agora pronto Temos de dar também Lugar aos outros A gente vai para outras paragens Até o fim do ano Temos 50 concertos marcados De maneira aqui Para o ano A gente já Vem-me a peste Para a igreja Eu não é Zé Carlos Ei Está Isto é Isto é como se diz em inglês Let works The family little dog Que é como quem diz Em alemão Deixa trabalhar a caneta Eu não é É bem É para ser nisto É bem Let works The family little dog Isto é lindo É lindo Ora bem Então e quem é Que não conhecia Os braços Levanta o braço Só os que não conheciam Tenham vergonha Você levantou a medo Levantou a medo Anderão ouvindo quem Quem é que andam ouvindo Eu não sou moço de represálias Mas estão mancados Pois vamos fazer o concerto só para eles No origino Tu olhas fixamente Pesta senhora o concerto inteiro Tu ali para que o rapaz Está bem na cerveja Não se esconde a mim E um dos outros Retupeu logo Fez assim altinho Acho que é mal comigo Acho que é mal comigo Tchau 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 Vem em um quintal de bueiro